Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, o ponto 2, diz O diabo tem pouco tempo Então, João viu Satanás sendo expulso, o dragão sendo expulso das regiões celestiais E ele desce para a terra tendo pouco tempo Os eventos parecem ocorrer na segunda parte da grande tribulação Que dura três anos e meio Satanás sabe que está julgado Em João 16, 11, Jesus diz E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado Satanás já ouviu a sentença de Deus Ele já está condenado Quando for expulso das regiões celestiais durante a grande tribulação Ele saberá que lhe resta pouco tempo Então, condenado ele sabe Mas vai ter um momento que ele será expulso dessas regiões celestiais Então, nesse momento dessa expulsão, Satanás desce à terra sabendo que tem pouco tempo Esse será o pior período da história da humanidade Isso está em Apocalipse 6, 8 Então, até os animais serão atingidos também durante a grande tribulação E de alguma maneira estarão atacando os homens O cavalo amarelo não deve operar em um momento específico da grande tribulação Ou seja, ele não deve matar um quarto da população de imediato Ele foi aberto, esse selo tudo indica que ele foi aberto Na primeira parte da grande tribulação Mas a operação dele corre por toda a grande tribulação Esse animal partiu quando foi aberto o quarto selo E ele deve operar por toda a grande tribulação Matando as pessoas Certamente a segunda parte da grande tribulação Será o momento de maior operação do cavalo amarelo Ou seja, as coisas vão se acumulando Até esse período de terrível ação dos demônios Do dragão e do anticristo A cada momento que passa na grande tribulação Eles parecem ter autorização para agir de uma maneira pior Então... Então... ...